Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer, desfrutar do melhor desta terra em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. É um trabalho poderoso. E domingo é um grande dia para nós. Domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e vamos passar o dia em consagração. O dia todo em jejum. Nós vamos nos consagrar ao Senhor e apresentar os nossos projetos mais uma vez de 2013. O que nós fizemos para 2013. Então, é um dia poderoso. Eu vou estar abrindo às nove com uma palavra. Vamos orar, vamos celebrar a ceia. Depois que eu cumprir o meu período, igual foi durante todo o projeto de conquista. É o nosso propósito do projeto de conquistas. Nós abrimos às nove e oramos, celebramos a ceia. Depois eu saio e não paramos mais numa corrente de fé. O dia todo. Depois, às dezoito horas, eu vou retornar para dar o encerramento com mais oração e celebrando mais uma vez a Santa Ceia do Senhor. Será um dia poderoso, um dia de milagres e de vitórias para nós. Prepare o seu coração, se organiza, esteja no templo neste domingo para celebrar a Santa Ceia do Senhor e se consagrar através do jejum e da oração. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, em Jeremias 2. Vou ler o 7 e depois vou pular para o 9. Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes e vejam, e vejam, e mandem observadores aquedar a terra dos beduínos, e reparem de perto e vejam se alguma vez Aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram suas próprias cisternas. Cisternas achadas que não retém água. O Senhor começa falando que ele havia levado esse pessoal para uma terra fértil. Uma terra abençoada. Mas, eles contaminaram a terra com as suas más atitudes. E ele continua dizendo que ainda há mais coisas para apresentar. Ele diz, viagem, vão até Chipre e aquedar. Vá lá, reparem, observem. Vocês já viram alguma nação trocar os seus deuses? Aqui, ó. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas vocês, vocês me abandonaram. Vocês trocaram a glória, a sua glória por deuses inúteis. Está aqui, ó. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. E aí ele diz, e vocês cometeram dois crimes. Vocês me abandonaram, e eu sou a fonte de água viva. E foram fazer os seus próprios projetos. Escavar poços que não retém água. Talvez é exatamente isso que você tem vivido hoje. Talvez o Senhor te abençoou tanto. Te levou a uma terra fértil. Honrou a sua vida. Virou seu cativeiro. Mudou a sua história. Reescreveu a sua história. Mas você pegou aquela terra fértil e contaminou. Você pegou o que Deus te deu, a vida restaurada, talvez curada, liberta. E usou para pecar. A vida próspera, financeira, e usou o dinheiro para pecar. Você contaminou. Talvez você conheça pessoas que são aí, são ímpias, mas nunca são mais fiéis, são fiéis aos seus deuses. E você não foi fiel ao Senhor. Talvez você conheça muita gente que não busca o Deus vivo. Não busca. Mas não abre mão dos seus deuses. E você abriu mão do Senhor. Dá uma olhada aí. Tantas pessoas que, como o Senhor disse, eles nem são deuses, são deuses. Nem são deuses, eles nem são deuses. Eles nem sequer são deuses. Tem um monte de gente que serve a deuses que nem são deuses. Dá uma olhada aí. Pessoas que vão para lá, vêm para cá, viajam longas distâncias para oferecer seus sacrifícios, fazer suas rezas. Há deuses que nem são deuses, como disse o Senhor. Vá lá para Chipre, vá lá para Quedar. Vai ver o procedimento deles. Eles não abandonam os seus deuses, que nem deuses são. Mas você abandonou o Senhor. Aqui, ó. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Ah, mas eu não tenho me rendido diante de nenhum outro Deus. Tudo que ocupa o lugar na vida, o primeiro lugar na vida de uma pessoa se torna um Deus. Se você passou a priorizar mais o seu trabalho, ele se tornou o seu Deus. Passou a priorizar as vitórias, as bênçãos, o que Deus colocou nas suas mãos. Ele se tornou o seu Deus. Talvez você trocou a glória do Senhor, o seu relacionamento com Ele, por tantas coisas sem valor, inúteis. Talvez você conheça pessoas aí, talvez alguém até na família que serve deuses que nem são deuses, como disse o Senhor aqui, e que não abandonam. Estão no caminho errado, mas não abandonam. Então, você encontrou o caminho certo, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, mas você abandonou. Meu povo cometeu dois crimes. O primeiro foi me abandonar. O primeiro foi me abandonar. A fonte de água viva. Você só vai encontrar água viva, vida, em Jesus. Você pode rodar. Religião não vai te dar isso. Rituais religiosos, conversa fiada. É Jesus. Um relacionamento sério com Ele. E cavaram cisternas rachadas. Foram fazer seus próprios projetos, saíram do propósito, foram seguir o seu caminho e foram conduzir, passaram a conduzir a vida completamente fora daquilo que eu determinei. E o que tem acontecido com muita gente? Que talvez seja o seu caso. Você está exausto, exausta. Não é falta de cavar. Poços você já cavou um monte. Tem um monte de cisternas cavadas. Você cavou um monte de cisternas. Mas nenhuma retém água. Você já tentou de tudo, talvez. Talvez você é aquela pessoa que já tentou de tudo. Já cavou poço aqui, cavou poço lá, cavou e cava e cava e nunca para de cavar. Mas nenhum retém água. Não há bênção. Não há prosperidade. Não há resultado. Não há avanços. Não retém água. Por quê? Porque você abandonou, senhora. A glória do Senhor. Você saiu do propósito. Você saiu da direção. Você não priorizou mais o Senhor. Você quebrou a aliança que tinha com Ele. O relacionamento que tinha com Ele. Você já foi lá, cá. Você já rodou. E você não se encontra. Porque você saiu do lugar que nunca deveria. Nunca devia ter saído. Nunca. Você saiu da posição. Você trocou o Senhor. Trocou a glória do Senhor. Por ilusão. Por conversa fiada. Por fofoca. Por momentos. Por ilusões. Hum? E agora, talvez você hoje está numa situação que já tentou de tudo. cavou um monte de poço. Tem poço cavado assim. Lá e cá. Talvez você hoje está exausto. Exausta de tanto cavar poços. Tem um monte de poço cavado aí. Você abriu o poço cábrio lá. Quer dizer, tentou um projeto aqui. Tentou outro ali. Já tentou de tudo. Mas nenhum retém água. Nenhum retém bênção. Você tem tentado fazer as coisas funcionarem. Sem a bênção de Deus. Fora da bênção de Deus. Fora do propósito. E as coisas não evoluem. Você vive. Está vivendo. Mas vivendo mal para danar. Talvez você já teve um tempo que você pode vestir o que queria. Hoje você veste o que tem. Talvez você já teve um tempo aí da tua vida que você comia o que queria. Hoje você come o que tem. Talvez teve um tempo da sua vida que você podia fazer aquilo que... Que queria fazer. Podia fazer. Hoje você faz o que dá. Porque é tudo apertado. Você está vivendo. Mas mal. Mal. Talvez mal. A sua alma vazia. Porque a fonte de água vive é Jesus. Não tem realização. Porque você saiu do propósito. Tua vida não prospera em área nenhuma. Você não se sente feliz. Você tem sentido infeliz. Levanta porque tem que levantar. Vai porque tem que ir. Faz as coisas porque tem que fazer. Mas a sua vida não tem sentido. Porque você cometeu dois crimes. O primeiro foi abandonar a fonte de água viva que é o Senhor. E o segundo foi viver a sua vida do jeito que você achava que era o certo. Você saiu da direção. Saiu do propósito. Saiu do lugar. Você trocou a glória do Senhor. Por coisas inúteis. Por fantasia. Por ilusão. Por estupidez. E é por isso que as coisas vão evoluir na sua vida. Mas aqui está. O Senhor está falando com você. Através desse programa. O Senhor está falando com você. E você sabe que é Deus falando com você. Só falta falar o seu nome. Na sua vida, o Senhor está descrevendo. O que tem acontecido. O que você fez. Como está a sua vida. E Ele está dando prova de amor. Porque o amor do Senhor dura para sempre. E as misericórdias dEle são a razão de não sermos consumidos. O Senhor está lutando para te alcançar. Ele está lutando para convencer você a se humilhar, se quebrantar. E se voltar para Ele. Ouça a voz do Senhor. Ele tem vitória para você. Ele tem prosperidade. Ele tem mudança. Ele tem saída. Você sabe que tem. Você já viveu. Você sabe que tem vitória nele. Você sabe que tem como viver uma vida muito abençoada nele. Você sabe. Você conhece. Você sabe. Mas você vai ter que se voltar. Dar o passo de fé. Porque se você continuar caminhando na direção que está, vai ser dessa maneira. Cavando cisternas rachadas. E mais uma cisterna rachada. E mais um projeto falido. Mais outro projeto falido. E você quer terminar assim? Como a vida frustrada, sem realização. Hã? Uma história de fracassos. Projetos falidos. Sem evolução. Sem realização. Sem conquista. Sem nada. Hã? Infeliz. Não. Eu não creio que você queira terminar assim. Você tem cabeça. Deus te deu cabeça. Pensa. Usa a tua cabeça. Usa a tua cabeça. Chega de cavar cisternas rachadas. Chega de ficar longe da fonte de água viva. Deus vai te abençoar. Ele está dizendo que Ele vai te abençoar. As coisas vão caminhar. Mas você tem que voltar. Dar o passo de fé. E se lançar nele. E se humilhar. Se colocar realmente nas mãos dEle. Se crer. Desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a vida de vocês? Antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé. Antes de conhecer a mudança de vida. Nós viemos de vários outros lugares. Viemos do Budismo, da Wicca, depois da Mesa Branca, Espiritismo e por fim o Candomblé, que foi a gota d'água realmente. Por conta que nós gastamos mais de 60 mil reais em dois anos e meio. Com o Lá se chama E-Boss. Então das coisas que fazem. E que acreditamos que daria certo. E era só brigas e brigas e brigas. Separação. Ficamos quase um ano separados. A empresa foi quase a falência. Tudo isso em torno da... Que foi o mais agravame. Foi o Candomblé mesmo, né? Por conta de várias ocasiões. De várias pessoas que acabaram entrando na nossa vida. Eu fumava maconha, eu bebia, eu fumava, ele bebia. Era noites e noites. Nós trabalhamos com eventos. Então eram muitas noites. Eram muitas traições, adultérios de ambas as partes. Então foi assim, foi bem, bem, bem constante assim o negativo. O negativo. Eu era, tem, se chama Iked, né? Eu era Iked, que é uma pessoa que cuida das entidades e da mãe de santo, né? Que se diz mãe de santo e pai de santo. Então é a pessoa que está mais com as pessoas, sabendo das vidas das pessoas que estão lá. E das coisas que acontecem no terreiro, né? Então eu era essa pessoa que dava cigarro, que dava bebida. Que pegava o que a pessoa gostaria para a vida dela. Estudava toda a história. Para depois passar isso para a mãe de santo. O senhor dizia para mim que perdeu contratos. Ou seja, a empresa que vocês tinham estava indo por água abaixo, não é isso? Isso. Estavam acontecendo muitas desgraças na nossa vida depois que a gente conheceu a Macumba. A Macumba chegou no exato momento que eu percebi que era tudo falcatrua, que era falsidade, não era nada realidade. Que me levou para a água abaixo, era só briga, como ela diz agora, nesse momento. Traições, tudo isso aconteceu na nossa vida. E a empresa estava indo para a água abaixo até ter um basta que o nosso casamento se acabou. Através disso, passava noites e noites, no Canobré dia, eu deixava de ir para reuniões importantes da nossa empresa, porque tinha que fazer bola, fazer algumas frentiçarias na região. E era obrigado a ir, porque se não, não. Você tem que deixar a sua reunião, você vinha aqui. Passava dias e dias lá dentro, e nós temos um filho novo, recém-nascido. Tinha que ficar com ele, com o recém-nascido, nesses lugares de frentiçaria, ver aquelas mortes de bicho, só perturbação. Mas graças a Deus, hoje, a gente conheceu Jesus e a Igreja Mudança de Vida. Após ter conhecido o Ministério Mudança de Vida, essa fé, essa visão que é ensinada aqui, tudo mudou na vida de vocês, não é isso? Com certeza, e vai mudar muito mais. Amém. Glória a Deus. Para que essa pessoa entenda o poder do testemunho de vocês, o que tem acontecido desde o dia que vocês conheceram o Ministério Mudança de Vida até hoje? A gente conheceu o Ministério, eu já conheci o Ministério, porque nós trabalhamos com o evento, e a gente alugava, aluga um painel de LED para a igreja. O Ministério, o pastor Diego, veio me convidar várias das vezes, quando eu vim montar alguns trabalhos aqui fazendo na igreja, ele sempre me convidou, eu nunca dei muita atenção. Aí a gente conheceu a benção do Neto e a Joyce, na nossa vida, que são frequentadores da igreja, fiéis da igreja, e hoje nós viramos uma empresa, ele mexe com o som e eu mexo com o luz. Então a gente abrimos uma empresa juntos, se ajuntamos, e estamos aí. A partir dele veio apresentar a igreja para a gente, a gente viemos numa quarta-feira, né? Numa terça-feira para conhecer e gostamos do culto. E resolvemos a ficar, né? Deus tocou nos nossos corações e estamos aqui hoje fazendo esse jejum maravilhoso, esse é o sétimo, o último, e já aconteceu várias mudanças. A gente fechou a turnê hoje conhecida do Tales, que é evangélico, e da Aline Barros, logo em seguida através um do outro. E a gente começou a nova empresa, que se chama Job Company, que é o nosso segmento, e só estão entrando pessoas abençoadas, que é do segmento de Deus, que eu até fiz um... Aqui, quando eu entrei na igreja, eu até pedi para Deus, me mostra que você está no meu caminho, e não sei o quê. Aí veio a benção da turnê do Tales, que a gente fechou, e logo em seguida a turnê da Aline Barros, que vamos começar a viajar a partir de agora e vai ter uma mudança total na nossa vida. Iniciando 2013 e arrebentando. Com certeza, arrebentando, graças a Deus. A senhora agora se batizou, saiu daquela perdição, do erro, e hoje fazendo até a obra de Deus, não é isso? É, eu falo que Deus foi muito generoso comigo sempre, né? Porque por mais onde eu estava errada, eu ia muito de coração com Deus, né? Eu achava que nos lugares existia realmente Deus, eu acreditava muito. Então, por isso que eu falo que Deus foi muito generoso comigo, por mais dos pesares, né? Porque eu nunca fui batizada em nenhum outro lugar, em nenhum outro lugar. E no domingo passado eu fui batizada, e para fechar com chave de ouro nós vamos casar, que nós estamos há 10 anos juntos, e a gente sempre falava que não precisava casar, não precisava, não precisava, e partiu primeiramente de mim, que eu fiz um comentário, e aí agora, e ele que está mais empolgado até do que eu, para a gente estar casando, pensando em qual pastor para fazer, em as meninas para cantar, está assim, muitas, muitas bênçãos mesmo, muitas, muitas. Vida hoje organizada. Mudança de vida total, 360 graus, graças a Deus, em nome de Jesus. A senhora tem a dizer, essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez até frequentam lugares que vocês frequentaram um dia, na ilusão de ter uma vida melhor, de conquistar alguma coisa, porém a vida está indo para o fundo do poço. Qual é a orientação que vocês têm a dar a essa pessoa? Olha, a pessoa que você está aí, não caia porque é balela, é mentira, por mais que você vá na fé, não vai te dar resultado, a sua vida só vai regredir, você só vai para o fundo do poço, e eu particularmente acho desnecessário, você está chegando no fundo do poço para encontrar Jesus. Jesus é o seu único salvador, você pode ter certeza, eu falo por experiência mesmo, coisas que eu sei mais do que até qualquer mãe de santo, até pelo fato de eu ter ficado muito junto, isso não vai resolver sua vida, só vai te afundar e só vai te trazer pessoas que não vai somar na sua vida, só vai te deixar mais para baixo, só vai acontecer coisas ruins mesmo, ruins mesmo. Só é isso que eu tenho que falar para a pessoa que está ouvindo e que espero que entre no coração dessa pessoa e que venha mesmo procurar Jesus, que é o único salvador. O que o senhor como empresário, hoje bem sucedido, tem a dizer a esse pai de família, esse empresário, esse trabalhador que tem o sonho de coisas grandes, de conquistar coisas grandes, tem lutado muito, porém não tem conquistado nada, qual é a orientação que o senhor tem a dar a este homem? Ah, procura Jesus, Jesus está aí para abençoar todas as pessoas, dentro de cor, não tem raça, não tem... procura, procura Jesus que ele é o salvador. Eu procurei, aqui estou e estou sendo abençoado cada dia mais, eu pensei, eu tenho muito bem material, perdi alguns através dessas coisas, essa turbulência que aconteceu na minha vida e eu vou conquistar de novo, e vou reconquistar cada vez melhor, então assim, eu agradeço muito que essa mudança aconteceu na minha vida. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor, e peço que esta palavra possa me mover e mexer com o espírito dela, que o homem interior seja tocado agora, que haja, meu Deus, o entendimento e que ela receba força para agir diferente enquanto ela tem recebido do Senhor um chamado e a oportunidade para fazer completamente diferente do que ela tem feito e obter resultados completamente diferentes. Que ela seja movida para a direção certa, que ela não endureça o coração. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração, diz a tua palavra. Talvez ela tenha endurecido, enrijecido o coração. O Senhor está falando, não endureça, não enrijeça esse coração. Rasga esse coração, quebranta esse coração. Eu quero te abençoar. Eu não quero que você continue nessa vida infeliz, decadente. Eu quero te abençoar, eu quero te abençoar. Eu creio que o Senhor está dizendo isso, eu quero te abençoar. Cobre ela com teu sangue. Que ela possa se quebrantar diante do Senhor, se humilhar e agir. Que nesse momento ela decida que do jeito que está, ela não vai mais ficar nenhum dia. Passa do teu sangue sobre ela, dá força, liberta e pega-la pela mão e traga. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, diz que vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham com fartura. Que tenham com abundância, tenham mais do que o suficiente. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que ainda não tomaram essa decisão de se tornarem semeadoras deles. Que decidam e passem a semear. Porque eu sei que essa atitude de fé leva a vitórias. Visita a todos, meu pai, nesse momento, com mudança. Que realmente esse programa possa impactar esta vida e levá-la a tomar decisões importantes. Seja com todos. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia e amém. Domingo, dia 7 de abril, às 19h, início do primeiro jejum da manutenção, dos projetos de conquistas. Com o encerramento, às 18h, e na ocasião, serviremos a Santa Ceia do Senhor, no início e no término do jejum. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.